Então galera, com imagens aqui da gravação, gente, do DVD do João Gomes, gente, muita participação e o canal está trazendo com exclusividade especialmente para vocês, beleza? Mas antes, se você está assistindo TikTok ou Instagram, segue arroba Cleber Bez. Se for canal do YouTube, já sabe, né? Se inscreva, comenta, compartilhe, assim outras pessoas também podem assistir e isso fortalece demais o canal. Se embora para o vídeo, fui! Se embora! Porque ele ia se levar de mim por muito tempo, eu estou aqui perto do bando de lã, safado! Que parceria! Cadê o passo, João? Não me lembro mais, eu estou fora de casa. O bando de pé, não? Para quem, bando? Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo! Bora, meu bingo! Sucesso, Brasil! Sucesso, Brasil! Rafael! Está cima! E a única pessoa que ele ia se levar de mim por muito tempo... ... 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 Vamos! Boa! Se inscreva no canal e ative o canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL